E a gente volta com a notícia triste. Olha, o filho do cantor Sergipano Erivaldo de Carira, o Erivaldinho do Acordeon, faleceu nesta quarta-feira aos 47 anos. Ele estava internado em um hospital de Belo Horizonte, lutando contra um câncer. Ainda não há informações sobre data e horário do velório e do sepultamento.